Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje das comemorações pelo Dia do Marinheiro. Herói da pátria e patrono da Marinha, o Marquês de Itamandaré, dá nome à medalha que foi concedida nesta sexta-feira no Dia do Marinheiro. Mais de 200 pessoas foram homenageadas, entre militares, parlamentares e representantes de entidades civis. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento. Em todos os momentos que a história assim se fez presente, assim desejou, os militares cumpriram com o seu papel. Responsável pela segurança e monitoramento dos nossos mares e rios, a Marinha celebra no dia 13 de dezembro uma trajetória de vitórias desde a independência do país, passando pela Guerra do Paraguai até os dias atuais. Segundo o comandante da Marinha, hoje os desafios são diferentes. Com a atenção voltada para o futuro e consoante à Estratégia Nacional de Defesa, nossa instituição mantém firmes seus principais programas estratégicos. O programa nuclear da Marinha, o programa de desenvolvimento de submarinos, que contempla o lançamento de um submarino por ano até 2022, e que prevê o lançamento do submarino com propulsão nuclear em 2030. A Força Naval tem participado de eventos recentes do dia a dia do brasileiro. Operação Verde Brasil, de combate ao fogo na Amazônia, limpeza das praias atingidas por manchas de óleo, auxílio às buscas pelo avião chileno. E o presidente destacou que é preciso ampliar o apoio aos militares para que possam melhor servir à nação. E cada vez mais dar meios para que vocês realmente possam fornecer a segurança devida para o progresso da nossa nação. A Força Naval